Olá, galerinha do Nono Ano, tudo bem? Vamos continuar a nossa revisão de ligações químicas. Pega o material de vocês e vamos revisar o conteúdo com resoluções de exercícios. Vamos lá começar? Pega o material, essas questões que eu vou ficar resolvendo, tenta copiar no caderno e deixe a resolução lá também, tá bom? Para vocês praticarem e resolverem mais exercícios ainda. Porque quanto mais questões a gente resolver, melhor. Vamos lá. Olha essa primeira. Eu resolvi uma parte dela lá no nosso alolade. Alguns vão lembrar. Escreva a fórmula dos compostos formado pelos seguintes pares de elementos e classifique as ligações como iônica ou covalente. Lembra lá da ligação iônica, o que é que vai acontecer? Um vai ganhar e um vai perder. E na ligação covalente vai haver o que? O compartilhamento de cargas, né? Eles vão compartilhar cargas entre si, certo? E a iônica, ele não vai compartilhar. Eles vão o que? Um vai receber e o outro vai doar. Para quê? Para acontecer a estabilidade. Quando é que um átomo ele se estabiliza? Quando ele se contém, oito elétrons na sua camada de valência. Que eles vão ficar parecidos com o gás nobre, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó. Uma ligação iônica, porque um vai ganhar e o outro vai perder. Outra ligação iônica. Outra. Aqui já será a covalente. Por que a covalente? Porque eles vão compartilhar elétrons, certo? Olha aqui essa. Escreva a fórmula do composto resultante da união do iu do borato com o iu de cálcio. E dê um nome a esse composto. Vamos lá. Lembra lá do cruzamento de cargas. É isso que vai acontecer. As cargas, elas vão se cruzar. Então, a fórmula resultante é, ó. Ca3, BO3 e o 2 fora. Na montagem da fórmula, o índice do cálcio é igual à valência do borato. E o índice do borato é igual à valência do cálcio. Então, o composto formado é o borato de cálcio, tá bom? Exemplo 3. Você vai diferenciar a ligação iônica da ligação covalente. Na ligação iônica, ocorre a atração entre átomos em desequilíbrio elétrico de íon, resultando em compostos iônicos. Na ligação covalente, há o quê? O compartilhamento de pares eletrônicos e a formação de moléculas. Exemplo 4. Observe a fórmula, consulte a tabela periódica e responda. Que tipo de ligação ocorre entre os elementos sódio e flúor? Como é que vão saber, tia? Você vai fazer a distribuição eletrônica, vai lá na camada de valência e vê se eles vão compartilhar ou eles vão doar e um vai receber. Se um vai receber e o outro vai doar, então vai acontecer a ligação iônica, que é o caso do sódio e o flúor. Você vai justificar a sua resposta. Por que que deu ligação iônica? A ligação iônica é porque o sódio tem tendência a perder elétrico. O sódio vai perder, que no caso, lá na sua camada de valência, o sódio possui apenas um elétrico na camada de valência. Então, é mais viável ele perder esse elétrico para poder se estabilizar. E o flúor, ele vai ganhar. Por quê? Porque ele possui sete. E para ele formar a regrazinha do arquiteto, ele precisa ter oito elétricos na sua camada de valência. Então, no caso, se o sódio ele vai doar um, então vai ficar com flúor, né? Oito elétricos, certo? Aí o item C. A substância, ela é um composto iônico ou molecular? É o quê? Iônico que acabamos de colocar. Então, no caso, é um composto iônico, não molecular. Olha o exemplo 5 aqui. Considera um elemento químico de número atômico igual a 13. Com base na configuração eletrônica desse elemento, que tipo de ligação química ele realiza? Pronto. Qual é a configuração eletrônica? Lá pelo diagrama do Linus Paulo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P1. Ele possui três elétrons na camada de valência. E tende a perdê-lo, realizando, portanto, uma ligação iônica. Olha a camada de valência dele. Ele possui três elétrons na sua camada de valência. Certo? Tá aqui, ó. Mesma camada, não é? 3 e 3. 2 mais 1, 3. 3 elétrons na sua camada de valência. Então, fica mais viável ele perder esses três elétrons. Pra quê? Pra formar a regra do octeto e assim eles vão se estabilizar. Se ele tá perdendo, ele vai ser... Isso significa, né? Que vai acontecer uma ligação iônica. Porque se um tá perdendo, o outro composto, se fosse realizar uma ligação química, ia ganhar. Por isso que se realiza a ligação iônica. Como é que eu sei isso? Tudo começa com a distribuição eletrônica. Lá no diagrama do Linus Pauli. Tá certo? Próximo. O que deve acontecer com o átomo de número atômico 34 para que ele adquira a confuração eletrônica de um gás de nobre? A distribuição pelo diagrama do Linus Pauli. Um S2. Tinha como é que eu sei, hein? Somando aqui, ó. Os elétrons. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 4. Soma tudo. Tem que dar o quê? 34, que é o número atômico, que é a mesma coisa de quantidades de elétrons. Ele possui quantos elétrons na sua camada de valência? Ele possui 6 elétrons na camada de valência. Como é que eu sei, ó? Camada de valência é essa. X, mas eu tenho outro 4. Pronto. 2 mais 4, 6. Eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Portanto, ele deve ganhar quanto para se estabilizar? 2. Porque 6 mais 2 é 8. Para ficar com uma configuração semelhante à dos gases nobres. Os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência. E o exemplo 7. Tanto se fala dessa regra do octeto, mas o que é mesmo essa regra do octeto? De acordo com essa regra, átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons. De modo a adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres. Ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Isso aí é a chamada regra do octeto. O que é uma ligação metálica, hein? Uma ligação metálica é um tipo de ligação entre átomos de metais que são envolvidos por uma nuvem de elétrons. Ok? Com isso, a gente resolvemos aí 8 questões. Resolvemos 8 questões de acordo com o mesmo conteúdo. Já a terceira aula a respeito de ligações químicas. Que é um conteúdo super importante que eu vou falando direto para vocês. Então, assistam essa aula. Resolvam essas questõezinhas aí que eu deixei para vocês no grupo. Certo? O Ava também, gente. Vou deixar aí o nome dos alunos que já realizaram o Ava. Ainda tem alunos faltando e são muitos. Realize essas atividades que vocês estão sendo constantemente desavaliados com esse Ava. Então, todo Ava que é agendado, nunca deixe de fazer. Porque se você deixar de fazer, você já sabe que está perdendo ponto. Tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula. Fique com Deus.